Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia vinte de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Calorão dá uma trégua nesta segunda-feira e chuvas voltam a ocorrer em Mato Grosso do Sul. Festival Mix das Águas começa dia vinte e três, evento vai unir diferentes vertentes da música gospel e católica. O calor e sêmio tem preocupado os três lagoenses. Hoje vamos entender um pouquinho sobre esse calorão. Os postos de saúde realizaram atendimento ao público masculino e hoje nós vamos conversar ao vivo com o médico, vereador e Sanfari Júnior. Vamos falar de uma audiência pública que vai debater a questão da dependência química entre as lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana fazendo um alerta para os pais dos riscos para o afogamento aqui na região da segunda lagoa. Daqui a pouco todos os detalhes. Binar, Israel. Já, já, então, vamos trazer todos os detalhes deste alerta da Prefeitura de Três Lagoas em relação a risco de afogamento na segunda lagoa. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje, no Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre um assunto que é um marco para a população afrodescendente no país. A lei de cotas e ações afirmativas foi renovada por mais dez anos e traz mudanças. Já, já, eu trago mais detalhes. Combinado, Emerson. E já, já, nós vamos trazer informações do setor policial, todos os detalhes do autor que é acusado de ter matado o jovem durante uma briga generalizada na Lagoa Maior. O autor deste crime já se apresentou à polícia. Já, já, o Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes e também vai falar de um incêndio, gente, que destruiu uma cooperativa de materiais recicláveis aqui em Três Lagoas. Muitas notícias do setor policial. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto traz todos os detalhes também. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta tempo instável, com altas temperaturas, céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar. Além disso, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 41. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 40 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 40. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 39. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 41 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que se liga no RCN Notícias, a temperatura em 23 graus, eu estava com saudade de falar isso. Ah, que gostoso, né? Abaixo dos 30, né? 23 graus e 57% de umidade relativa do ar, que não está nem naquele nível dos 60%, mas já está respirado, já está muito bom. Nossa, a gente começava o dia com umidade bem baixa e agora com essa chuva aí parece que vamos respirar, dá uma trégua pelo menos, né? Chuvinha boa, né? Que chuvinha maravilhosa de ontem, né? E pra hoje tem previsão de mais chuva, viu gente? Em Mato Grosso do Sul, viu? A previsão então pra esta segunda-feira é de tempo instável com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas informações valem até quarta-feira, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima vinculada aí à Secretaria do Meio Ambiente. A capital Campo Grande, por exemplo, terá temperatura mínima que vai oscilar entre 23 e 25 graus e máxima de até 31 graus. De acordo com a meteorologista e coordenadora do Sentec, a Valesca Fernandes, essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo do Amazônia, aliado à atuação de uma frente fria oceânica. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sob o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a uma formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul. Neste período estão previstas temperaturas mínimas entre 23 e 25 graus e máximas que podem atingir os 33 graus nas regiões sul, norte, aqui na região do Bolsão e leste do estado, viu gente? Então aqui pra nossa região, pra região do Bolsão, essa região da Costa Leste, as mínimas previstas vão ficar entre 23 e 25 e a máxima deve atingir os 33 graus. Olha, se ficar assim 33 graus, Antônio Luiz, que maravilha, viu? Já tá ótimo 33 graus, né? Pelo menos não vai chegar na casa dos 38, 39, 40, semana passada, nós já chegamos 40, 41, chegamos até 42 graus. Se ficar 33, tá uma maravilha, né? É, uma boa, né? Já a gente já tá naquele patamar que todo mundo aguenta aqui, né? Nessa região já tá acostumado com uma temperatura até elevada, né? Trinta e três graus não é, não é fresquinha, não. Não, não, mas não é aqueles quarenta, quarenta e tanto lá que, né? Isso é os trinta, trinta e três, até trinta e cinco a gente tá se habituado, né? Agora quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Dá pra apreciar o Tereré. É. Depois disso. Não, quarenta e dois, olha, semana passada a gente fez sensação de quarenta e seis graus. É verdade. É muita coisa, quarenta e dois com sensação. Na sexta-feira, sexta-feira foi o dia mais quente, é, foi aqui em Três Lagoas, quarenta e dois graus. Sexta-feira. Não dava pra você sentir, tipo, vou atravessar a rua pra ir pegar alguma coisa, tá? Muito quente. Sexta-feira, segundo o meteorologista Natálio Abrão, a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul foi Três Lagoas. Quarenta e dois graus, aí a sensação, a gente já sabe, ultrapassa dos quarenta e três, quarenta e quatro, chegando até quarenta e seis graus. É muita coisa de sensação, né? A gente tem que essa onda de calor, não vai embora, a gente tá tendo uma trégua. É, uma trégua agora, né? Então. Dessa chuva, né? Enfim, mas já que nós estamos falando em calor, gente, olha só, ultimamente, né, nós temos notado que está se tornando cada vez mais comum as ondas de calor extremo e isso tem causado impactos negativos para nós que não estamos tão acostumados com isso, né, gente? O repórter Emerson Willian, ele preparou uma reportagem pra gente, é buscando compreender os motivos dessas altas temperaturas na região. Acompanhe a reportagem. Com esse calor que tem castigado três lagoas, crianças e adolescentes. Vamos lá, já, já nós vamos falar dessa reportagem aí do Israel a respeito da lagoa, né? Também outro problema por conta desse calorão, muitas crianças indo pra lagoa, então olha só, gente, ultimamente nós temos, né, notado que está se tornando cada vez mais comum, as ondas de calor extremo e isso tem causado impactos negativos para nós que não estamos tão acostumados com isso. O repórter Emerson Willian, ele traz uma reportagem que busca aí compreender os motivos das altas temperaturas na região. Calor, calor e mais calor. Esse tem sido o assunto pelas ruas de Três Lagoas, mas não de uma maneira positiva. O tempo quente, combinado com a baixa umidade relativa do ar, tem causado problemas aos Três Lagoenses, que relatam dificuldades inclusive ao trabalhar, como é o caso de Cleide Nisse. Tá complicado, tá difícil, né, tá difícil até pra trabalhar, né, a gente passa até mal, porque, mesmo pra andar na rua, né, tá complicado, tá muito difícil, muito complicado mesmo. E Toniel conta que tem buscado se refrescar tomando bastante água diariamente. Para ele, o clima está tão quente que muitas vezes nem ficar debaixo de sombra tem ajudado. É, tomando água, né, e se tratando, né, porque senão passa mal. Inclusive, tem gente passando mal aí desse calor, né. Se não tomar água, não repousar, não ficar meio escondido na sombra dessas árvores, a coisa fica feia. Tá difícil, né, a sensação térmica agora que eu vi, agora tá dando de 43, se não tô enganado, e o vento bastante quente, né, e fica bem complicado. Principalmente até pros animais aí, a gente vê que tá colocando água gelada aí, porque senão até os bichinhos tá passando mal. O Lindomir acredita que a grande causa para essa alteração climática tem sido o desmatamento do meio ambiente. A devastação, né, das florestas, em vários modos aí, se vai no rio aí, o rio tá secando, né, então não tá sendo fácil, em vários lugares aí, é como diz, né, é o fim do, né, o tempo tá acontecendo, não tá sendo fácil, mas tem que se cuidar. Temperaturas que chegam e até ultrapassam os 40 graus. Sensação térmica que beira os 50. Essa é a dura realidade de quem está vivendo aqui em Três Lagoas nesses últimos dias. Um calor sem fim. Isso de manhã e de noite. Mas qual será o motivo de as temperaturas estarem assim tão elevadas? Só neste mês de novembro, Três Lagoas já registrou recordes de temperatura acima dos 40 graus. A cidade também sempre figura no ranking das mais quentes do estado, de acordo com o CENTEC. Essa já é a terceira onda de calor extremo que vivenciamos neste ano e que tem ocorrido consecutivamente desde o mês de setembro. Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, há um bloqueio atmosférico meteorológico predominante na região, o que impede a chegada de umidade. Quando a gente tem um bloqueio atmosférico atuando, esse sistema de alta pressão, ele gira no sentido anti-horário e ele inibe a formação de nuvens e chuva. Isso faz com que as temperaturas subam muito além do normal. Então são vários dias consecutivos nessa situação meteorológica. Então os objetos, as residências, as estruturas, elas vão concentrando esse calor e a gente vai sentindo isso. Parece que a cada dia vai ficando mais quente e deixando temperaturas aí acima dos 40 graus do estado. Além do bloqueio, a região tem sido impactada pelo fenômeno climático El Ninho, que também tem provocado as altas temperaturas em todo o Brasil central. A combinação destes fatores tem causado a mais nova onda de calor, que deve durar por, pelo menos, os próximos três meses. E isso causa impactos ambientais, como explica o meteorologista. Então o impacto disso, né, para a saúde humana, de animais, é um impacto muito alto, porque no momento que está fazendo esses 40 graus, a gente tem baixas umidades relativas do ar. Há em torno de 10, 20%. Três Lagos chegou no dia 12 de novembro a 11% a umidade relativa do ar, que está numa situação aí de emergência, por exemplo, né. Então assim, muitos dias consecutivos sem chuva, chuvas muito irregulares, temperaturas muito altas e umidade relativa do ar, a gente torna um ambiente atmosférico propício para a ocorrência dos incêndios florestais. Então assim, o El Ninho que está ocorrendo, ele é um fenômeno, uma variabilidade natural do clima. Porém, estudos científicos mostram que as evidências, quando a gente está em fases de mudanças do clima, mudanças climáticas, tendem a amplificar esses fenômenos naturais. Então assim, a gente está passando por um intenso El Ninho, aliado a uma situação meteorológica. E que situação, hein? Mais três meses, gente, três meses para a gente aguentar esse calorão, hein? Novembro, dezembro, janeiro, ô meu Deus, só estou eu achando que já ia melhorar. Olha, gente, festividade final de ano vai ser de calorão, hein? Pelo amor de Deus. Vai ser um Natal atípico, né? Uma passagem de ano também bem atípica, né? Quente, hein? Nada a ver com as nevinhas que caem lá no extremo norte. Ah, só se for pra lá. Aqui não, aqui não, muito calor. Dá bem que a chuvinha de ontem melhorou, amenizou mais os próximos dias, gente. Prepara-se, tá? Porque novembro, dezembro e janeiro ainda serão meses quentes. Seis e quarenta e sete, seis horas e quarenta e sete minutos. Olha, gente, por conta desse calorão, muitas pessoas buscam, né? Se refrescar, buscam os rios que mageiam, né? Três Lagoas, Sucuriú, Paraná, mas não é só esses locais, não. Uma área que é proibida aqui em Três Lagoas também é a Lagoa, gente. Mesmo com a sinalização de que é proibido nadar na Lagoa de Contenção, que fica ali ao lado da segunda Lagoa, aqui em Três Lagoas, crianças e adolescentes, gente, brincam com a sorte. Agora, elas estão aí, inclusive, matando aula pra tomar banho ali, os pais, inclusive, dessas crianças serão notificados, tá? Pelo Conselho Tutelar pra ver se coíbe esta situação. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. São vistos nadando na primeira e segunda Lagoa. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas colocou placas e faixas sinalizando que é proibido nadar nestas águas. O alerta é para os riscos de afogamento e também para a contaminação, já que a Lagoa de Contenção recebe águas pluviais, pois recebe os dejetos jogados nas ruas dos bairros adjacentes, como fezes de animais, lixo doméstico descartado indevidamente, animais mortos, entre outros, como explica o coordenador da Defesa Civil, João Luiz. Sim, essa é uma área bastante perigosa, aqui é uma área profunda, sem contar o risco de contaminação, porque é uma área de decantação, de drenagem, de captação da água das ruas, que vem com fezes de animais, dejetos, que acaba caindo aqui e as pessoas vêm tomar banho aqui, por isso é proibido tomar banho aqui. Uma das características das águas de ambas as lagoas é a concentração de espongilito, popularmente conhecido como pó de mico. De acordo com estudos, a profundidade da segunda lagoa é de 14 metros. Já na Lagoa de Contenção, que recebe as águas da chuva, a profundidade é de 4 metros. Mesmo diante do perigo, crianças e adolescentes brincam nessas águas, colocando a vida em risco. Agora, esses pais serão notificados no Conselho Tutelar, como explica o coordenador municipal da Defesa Civil de Três Lagoas. Isso. Então, o nosso alerta é o seguinte, que os pais criem em suas casas ambientes, onde os filhos e adolescentes possam se refrescar, a mangueira, a bacia, como a gente fazia antigamente. Aqui, todos os casos estão sendo registrados e encaminhados para o Conselho Tutelar. Os pais serão notificados a respeito desse processo de desobediência do menor, porque é uma área proibida, a partir do momento que eles estão aqui, então estão desobedecendo. E precisam ser respeitadas as normas nesse lugar. E com os termômetros registrando temperaturas acima dos 40 graus, é mais do que natural que as pessoas busquem locais para se banhar. Acontece que esta Lagoa de Contenção, na região da Segunda Lagoa, é impróprio e proibido. No dia 13 de maio deste ano, uma criança de 14 anos, que brincava com amigos, acabou morrendo afogada. Na época, o menino estaria com outros dois adolescentes brincando na Lagoa, quando ele desapareceu nas águas. Segundo as informações do corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência na época, o garoto teria se afogado a 10 metros da margem. Ainda de acordo com as informações, o menino teria se afogado na tarde de um sábado e o corpo só foi encontrado no dia seguinte. Por conta desta onda de calor, que o quinto grupamento do corpo de bombeiros recomenda que a população procure locais regularizados para se banhar, como pontua o Tenente Cândido. É que a gente tem que frequentar lugares que estão regularizados junto aos órgãos de segurança. A recomendação do corpo de bombeiros militar para o município de Três Lagoas é o balneário público municipal, aonde a tem a demarcação de área, aonde a gente tem guarda-vidas a postos e tem todo um circuito de segurança montado para atender os banhistas. O Tenente do quinto grupamento também orienta para que as pessoas tenham cuidado em piscinas de clubes. As piscinas das residências é responsabilidade única e exclusivamente de seus proprietários. Agora, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande aqui das casas que alugam para fazer festas, né? Então essas casas, elas são vistoriadas pelo corpo de bombeiros, elas têm lá todo o aparato de segurança, informando a profundidade da piscina, informando que tem, por exemplo, o botijão de gás que tem um inflamável e a gente ainda coloca para o proprietário dessa casa que aluga para a festa, ter ainda uma boia salva-vidas, ter um colete salva-vidas e ainda a brigada de incêndio montada no no evento que ele vai, que ele vai alugar para essa festa. É, a gente está aí, né? Dicas importantes, recomendações importantes do quinto grupamento do corpo de bombeiros. Em relação a essa lagô de contenção, é proibido, está lá, tem placa de sinalização informando que é proibido tomar banho no local. Os pais serão responsabilizados até porque se trata de crianças e adolescentes. Agora, por outro lado também, gente, a prefeitura precisa cercar essa área, tem que cercar essa lagoa de contenção, já que o local é perigoso, é profundo, tem as placas inclusive ali e mesmo com essas placas de advertência, as crianças não estão respeitando, eu sei que a gente sabe que quando se trata de criança e adolescente, a responsabilidade é dos pais, mas os pais acham que os filhos estão nas escolas, como a gente viu uma aluna inclusive com uniformes de escola, eles estão matando aula e indo pra lagoa, sai da escola, passam ali, os pais acham que os filhos estão estudando, claro que os pais têm que ter responsabilidade, mas se por outro lado, você está vendo que não se resolve isso, está vendo que o lugar é perigoso, que já morreu um garoto afogado ali, o que tem que ser feito? Cercar a gente, tem que colocar uma cerca ali no entorno, um alambrado no entorno desta lagoa de contenção, não se trata das lagoas, da segunda lagoa em si, é uma lagoa de contenção que fica ali ao lado, é uma lagoa que recebe toda a água de chuva, é água suja inclusive, resto, tudo vai pra ali, fezes de animais, esgoto, então é a lagoa de contenção, água suja, não é apropriada pro banho e o problema, além disso, do risco pra saúde, tem um problema também que pode causar morte, afogamento, como já aconteceu, como um garoto que já morreu afogado ali, então o ideal, tá certo, foi feito alerta, a prefeitura colocou placa, mas não está resolvendo, pra evitar uma tragédia, pra evitar mais mortes ali no local, o ideal então, é que se cerque a lagoa de contenção. Agora são seis e cinquenta e quatro, seis horas e cinquenta e quatro minutos, vamos agora de informações do setor policial, olha só gente, nós falamos bastante a respeito daquele caso de um garoto, né, que morreu após ser agredido, aquela briga generalizada que teve ali nas imediações do Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, na última sexta-feira, o acusado de ter agredido, de ter dado um soco no jovem, no adolescente que morreu, ele se apresentou à polícia, o Alfredo Neto já está aqui conosco e vai trazer mais detalhes pra gente, Alfredo, bom dia, conta pra gente esta ocorrência, Alfredo Neto, mais um desfecho, né? É, Ana, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias, mais um desfecho, mais um andamento nesse caso que gerou repercussão e também revolta nas redes sociais por conta da banalidade do crime. O Sadraque, identificado como Sadraque, que é o suspeito de dar o soco, com aquele aparelho soco inglês na vítima, o Paulo Sérgio, que acabou falecendo após dez horas na UTI, por conta do traumatismo ucraniano, se apresentou às dezesseis e cinquenta na delegacia do SIG, acompanhado de um advogado, aonde prestou depoimento e durante esse depoimento foi surpreendido pelo mandado de prisão, a qual foi notificada a Polícia Civil e deu cumprimento. Para a Polícia Civil, segundo informações extra-oficiais, Ana, que a gente conseguiu levantar, o Sadraque não teria dito muita coisa que auxiliasse nas investigações e questionado sobre se ele era a pessoa da imagem que teria desferido o golpe com o soco inglês, o mesmo teria dito que não para o delegado que estava ali interrogando ele. Ele falou que não foi ele que deu o soco? Falou que não foi ele. Mesmo com as imagens? Mesmo com as imagens. Afirmou que teria participado da briga que estava no momento, mas que não teria sido ele que estaria utilizando esse soco inglês e que não teria dado esse soco fatal. E já tinha uma hora mandado de prisão contra ele, né Alfredo? Isso, Ana. Ele está preso. Depois da polícia ouvir várias pessoas durante a semana, porque as pessoas acreditavam que imediatamente ele seria preso, mas durante o resgate da vítima do Paulo Sérgio, a polícia não recebeu o nome dele como o autor do soco que teria vitimado a vitimado Paulo Sérgio. Então a polícia não sabia quem que era, não poderia ir atrás de alguém sem saber. O caso só foi registrado como rixa, lesão corporal grave. A partir daí, com o falecimento do Paulo Sérgio na UTI, o caso foi evoluído para rixa, seguido de lesão corporal grave, evoluído para óbito. Mas o nome do Sadraque não apareceu ali nas investigações, porque não houve a denunciação por parte de que seria ele, apenas as redes sociais o indicavam como participante dessa briga e o autor do soco. A partir daí, a polícia de informações pelas redes sociais, informações pela imprensa de que seria o Sadraque o suspeito, começou a investigar o caso e foi até a residência dele para tentar ouvi-lo no sábado. Só que o mesmo não estava lá, tinha saído por conta das ameaças que estava sofrendo por parte de familiares e amigos da vítima Paulo Sérgio, tanto que no sábado à noite houve aí esse atentado contra a residência dos pais dele. A partir de segunda-feira, a polícia ouvindo familiares, ouvindo testemunhas que teriam participado dessa briga, outros menores, outros adolescentes, esses começaram a apontar Sadraque como a pessoa que estaria com o soco inglês e que teria dado o soco que teria atingido a parte lateral da cabeça da vítima, que causou o traumatismo criminano, como o principal suspeito, aí sim ele começou a ser investigado. Na quinta-feira, ele foi indiciado pela polícia como sendo o principal suspeito até por conta das testemunhas que colocavam ele como o autor do soco e também, é claro, por conta das imagens. O biotipo, por mais que a imagem pra gente que está analisando do outro lado, seja inconfundível pra justiça, pra polícia precisa ter a imagem certa, com clareza, até pra não houver aí chance pra pra ser contestado judicialmente. A gente tá vendo, inclusive, pra quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, imagens, né? Do dia da briga e mostra esse jovem, né? Dando um soco, ele estava com um soco inglês, né? Um soco inglês. E aí pra polícia, então, não está bem claro isso que foi ele? Não, e pra polícia, Ana, assim, a polícia, pra confirmar que é a pessoa, ela precisa de 100% de certeza ou de alguma coisa que não deixa a pé para a defesa quebrar mais à frente. Até porque, como as imagens, por mais que ela comece com a qualidade excelente, a imagem de celular, a velocidade com que o corpo das pessoas se mexem, acabam desfocando a face das pessoas que estão ali envolvidas nessa situação. Então, nessa, nesses momentos aí, não fica exatamente explícito, claro, que a pessoa, então a polícia trabalha com as hipóteses. Primeiras são as hipóteses, possivelmente, suspeito, quem é, pra depois fazer o levantamento corretamente e durante o, a finalização do inquérito, sem chance de dúvida e sem chance de da, da pessoa contestar judicialmente, se é ou não, ela apresentar a denúncia para o Ministério Público, para que acham efetividade na hora do processo. Bom, e aí outras pessoas serão também ouvidas, né? Não só esse que deu o soco, mas segundo o delegado, todas as pessoas envolvidas nessa briga serão ouvidas também? Sim, Ana, todas as pessoas vão ser ouvidas, até porque as imagens mostram ali a pessoa que seria o Sadraque dando o soco e mais três pessoas em volta do Paulo Sérgio. Dessas três, havia duas que estavam do lado favorável ao ao Paulo Sérgio, que estariam ali ajudando o Paulo Sérgio, mas havia duas pessoas atrás do Paulo Sérgio e, e é claro, após, após uma dessas pessoas passar para a frente do Paulo Sérgio e acabar distraindo ele, o Sadraque apareceu por trás para poder dar um soco com a mão direita acertando o, a lá, o lado direito da cabeça da vítima aonde sofreu o traumatismo ucraniano. Então, a polícia acredita que essa briga possa ter sido marcada antecipadamente, essas pessoas se organizaram para poder ali tirar satisfação, cometer esse crime de rixa e durante essa rixa, o mesmo sabendo que haveria essa briga, ela sem razão nenhuma levou esse equipamento único e exclusivamente para causar lesões nas pessoas com quem ele iria brigar e durante essa briga aí, sem medir as consequências e de forma torpe, cruel e também por ação de covardia que foi por trás, acabou dando esse soco, descendo esse soco aí, matando esse jovem. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso, né, no decorrer da semana, trazendo mais informações, até porque é um caso que vai ser demorado e provavelmente para ser concluído todo o inquérito. Ele já foi, se apresentou à polícia, né, mas a gente sabe que tem outras pessoas envolvidas. Alfredo, a gente fala agora de um outro, uma outra ocorrência registrada neste final de semana, que foi o incêndio, né, em um barracão de reciclagem aqui de Três Lagoas, destruiu tudo, uma dó, né, Alfredo, essa ocorrência, hein? É, Ana, difícil até pra gente da imprensa que tem que lidar com algumas situações, estar acompanhando ali, ver trabalhadores que dependem daquela fração do que eles coletam e manipulam pra vender e ganhar o pão de cada dia, ver o trabalho de uma vida toda se perder com as chamas. Por volta das 14 horas, o corpo de bombeiros foi chamado pra comparecer ali na Avenida Sobral, no bairro Vila dos Ferroviários, na saída para Campo Grande, aonde um incêndio de grandes proporções estava tomando conta de um depósito de recicláveis. No local, Ana, funcionava recicláveis para vidro, plástico e papelão. Então, havia muito material de combustão e também inflamável, o que causou aí uma densa fumaça preta, tóxica, pesada de respirar, dificultando ali o trabalho das pessoas. Eu conversei com um dos cooperados que estavam ali, uma das vítimas, e ele contou que o fogo teria começado em uma parte restrita, se alastrando rapidamente e mesmo com a mangueirinha de água ali, tentou apagar, não conseguiu e rapidamente o fogo tomou conta. Até o senhor Aldão Luiz poder puxar pra gente a vítima, conversando ali com a gente, dá pra ver também a situação isoladora nos olhares das vítimas, Ana. Senhor Aldercy, hoje um incêndio que acabou aí, tomando conta do produto que vocês mais utilizam no dia a dia pra poder ganhar a vida. Conte pra gente, como começou esse incêndio? Começou aqui, não convim de nada, daí o barraceiro chamou eu pra pagar, que o presidente chegou, encostou o caminhão e saiu e testou o portão e eu fui almoçar. Quando eu ligava pra mim, quando eu cheguei o fogo já tava alto, aí tentamos apagar uma mangueirinha ali e não conseguimos, daí o fogo já tava muito alto, aí conseguimos tirar só os carros, o carro e o caminhão daquele dentro. Infelizmente, além do produto que vocês utilizam no dia a dia de trabalho, também o veículo acabou perdendo, né? É, perdemos a perua, né? Perdemos a perua, perdemos tudo, né? Nós conseguimos em 10 de 8 anos. Opa, senhor Aldercy, muito obrigado, desculpa, conta aí da situação, gravar pro senhor e boa sorte pra vocês nesse recomeço. Se Deus quiser, ela vai tornar a levantar. Tudo bem, muito obrigado. Boa desordem, isso aí. Acabei testar o caminhão nosso, fui pra cá, o caminhão, quando você aqui, o caminhão, você sai pra cá, pra almoçar, o menino que tava cuidando aqui, ligou pra mim, tá pegando fogo, volta e correndo. É o trabalho de uma vida, mas felizmente a gente vê que tem parceiros nessa hora. Isso, rapaz, aí contemos com todos os companheiros aqui da volta aqui, borraceiros, tanto vizinho aqui, ajudou muito nós aqui. O nome do senhor? Heloinha. Senhor Heloinha, muito obrigado. Eu que agradeço o senhor, tá bom? Nós temos muita ajuda do pessoal aí. Ana, e o que mais chamou atenção, que além de estar ali nitidamente abatidos, desolados, a força que eles tinham pra tentar salvar alguma coisa e também ali a situação, porque enquanto alguns estavam ali combatendo as chamas, algumas empresas cedendo caminhões pipa pra poder auxiliar o corpo de bombeiros, porque mais uma vez tivemos problemas com hidrantes, aonde os caminhões do corpo de bombeiros precisaram reabastecer mais de duas vezes, as pessoas que acompanhavam vários trabalhadores que trabalham naquele local, de um pátio fechado de um posto de combustível, acompanhavam desolados o trabalho e mesmo assim sofrendo o seu Valdecir e seu Heloinha ali, mantendo as forças pra tentar salvar o mínimo que podia daquele local, Ana. É uma tristeza, né? Porque foi tão duro pra eles conseguirem montar essa cooperativa, enfim, agora que deu certo, prejuízo e a causa do incêndio então foi por conta do calor, Alfredo. Então, Ana, eu conversei com o senhor Alderson, ele tava num ponto estratégico ali próximo ao portão, separando alguns materiais. O senhor Heloinha havia tirado alguns veículos que estavam ali no pátio pra poder organizar, fazer alguma limpeza e tinha ficado somente aquela Kombi. A próxima Kombi tinha uma pilha de vidros, garrafas, vasilhames e dali teria começado o incêndio. O senhor Valdecir disse que escutou o vizinho que tem uma borracharia ao lado, gritando fogo, fogo. A hora que ele levantou a cabeça, ele já viu as chamas e a fumaça. Tentou apagar essas chamas com uma mangueira acoplada ali numa caixa d'água, mas não foi o suficiente, rapidamente pegou. Acredita-se, Ana, que um desses vidros esteja ali com algum daqueles plásticos adesivos que reveste a a embalagem, que é o rótulo, né? E com o calor que estava, esses materiais aquecidos, exposto ao sol quente, aqueceu demais e ainda o sol nitidamente transformando esses vidros em uma verdadeira lupa de aumento, tenha causado esse princípio de sede que se alastrou rapidamente, Ana. Pois é, estão até me perguntando aqui o Adilson Pereira da Silva, se a gente sabe quantos hidrantes tem aqui em Três Lagoas, né? E se não é necessário ampliar. Como que está essa questão? A gente fez até uma reportagem recentemente, Alfredo, falando dessa questão dos hidrantes, tem o suficiente? Está faltando hidrante em alguns pontos da cidade, Alfredo? Ana, está faltando. O Israel Espíndola, ele ficou responsável por essa reportagem, ele foi lá no Corpo de Bombeiros, conversou com o responsável por esse levantamento e o que acontece? Alguns pontos em Três Lagoas tem algumas empresas e essas empresas acabam sendo depósitos de acúmulos de produtos inflamáveis ou tóxicos. Esses produtos, por mais que a gente acredite que não tenha risco nenhum, mas em caso de incêndio, acaba causando aí um grande estrago, como foi naquela oficina mecânica na Clodaldo Garcia, como temos em várias avenidas de Três Lagoas, madeireiras, casas de materiais de construções, papelarias, entre outros. E o que acontece? Não existe número suficiente de hidrantes em pontos estratégicos ou a definição aonde estabelecer esses pontos comerciais para ficar de fácil acesso para o Corpo de Bombeiros ou de um local que não se espalhe tão rápido as chamas, causando um risco maior. O que acontece? Ali na Avenida Clodaldo Garcia, o último hidrante fica naquela região ali do Big Mart e um ponto onde o Corpo de Bombeiros pode abastecer, poderia abastecer, seria na caixa d'água do Crasco Coração de Mãe. Fora aquele local, não me lembro de ter visto outro hidrante, a não ser na esquina do Poço de Saúde do Parque São Carlos e, é claro, depois lá no final da Yamaguchi. Então, ficou bem limitado o número de hidrantes em Três Lagoas, pontos que precisam, como a gente tem no Novo Oeste, é onde há uma um acúmulo muito grande de residências próximas umas das outras. Então, são locais que precisam de estudos preparados para receber essas guarnições, esse tipo de serviço, caso haja a necessidade, a gente não pode nem falar tragédia, porque senão a gente vão pensar que a gente está desejando, mas não. É um estudo para, se caso houver a necessidade... Tem que estar preparado, né? Tem que ter. Poder ser usado, porque Três Lagoas está crescendo, a gente vê várias, vários comércios espalhados em várias avenidas, apartamentos sendo construídos, qualquer local hoje, são três, quatro casas sendo construídas no mesmo terreno e num incêndio, a gente lembrando aí até aqui Três Lagoas, a gente ainda não tem aqueles números de prédios como as outras cidades grandes no interior paulista, mas em caso de incêndio, nenhum escadamagilos aqui em Três Lagoas a gente conta. Tem que ter prevenção e a gente entrar em contato também com a Sanissu, né? Porque acho que os hidrantes é de responsabilidade da Sanissu, fornecimento de água, não sei se o bombeiro tem que ajudar nesse estudo, falar, ó, tal local precisa, né? Enfim. É, Ana, eu me lembro que a instalação do hidrantes na esquina do posto de saúde do Parque São Carlos foi feito pela Sanissu e é necessário sim, tanto a Sanissu, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Prefeitura de Três Lagoas fazer aí uma reunião entre si, um estudo, um levantamento de pontos estratégicos, pontos de maiores necessidades, como a gente diz no jargão policial ali, o ponto inflamatório, aonde é mais perigoso, aonde necessita ter ali o maior número de hidrantes, o maior número de hidrantes com pressões acima da normal, que às vezes também não adianta só o hidrante, a pressão ser baixa, o que acaba prendendo o caminhão ali do Corpo de Bombeiros por muito mais tempo durante o reabastecimento. Exato, Alfredo, já já, Alfredo, você volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho nós vamos falar de acidente de trânsito, motorista embriagado, muitas ocorrências neste final de semana, sete e dez, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancine 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida pra você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp nove nove dois zero seis vinte e seis zero quatro. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. resultam em ambientes fascinantes. Formline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Atenção Três Lagoas, vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP cinco. Sábado onze de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento, visite o nosso estande de vendas na entrada do IP cinco. Realização é da terra e móveis. Informações nove nove oito sete quatro zero zero agora sete horas e treze minutos você está acompanhando o R compromisso em produzir eh da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis sempre com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline móveis planejados sob medida especialmente pra você. Ana? Sete horas e treze minutos agora sete e treze e olha só gente um bolão com quinze cotas registrado em Paranaíba, município que faz parte aqui da região leste, Mato Grosso do Sul, próximo aqui Três Lagoas, faturou cento e vinte e cinco mil e cento e dois reais na quina da Mega Sena. O concurso dois mil seiscentos e cinquenta e sete foi sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado. Segundo o rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal, a aposta suma togrossense foi registrada na Mega Mania Loteria e tem sete numerais. Cada um dos apostadores deve receber oito mil trezentos e quarenta reais na divisão de cotas. Já na quadra, cento e dez apostas feitas em Mato Grosso do Sul levaram o prêmio de novecentos e quarenta e um reais. Saiu a quadra pra Campo Grande, Dourados, Bonito, Cochim, Naviraí, Aquidauani e aqui pra Três Lagoas, gente. É, esses são os municípios aí, é, com maior quantidade de volantes premiados. Com a cena acumulada, a estatal pode pagar até cinquenta e um milhões de reais no próximo sorteio programado pra acontecer nesta terça-feira. Então, gente, olha só a quina, né, da Mega, um bolão, cento e vinte e cinco mil reais, saiu para uma aposta de Paranaíba e aqui pra Três Lagoas teve quadra também, né? Ah, teve a aposta da quadra aqui pra Três Lagoas, novecentos e quarenta e um reais. Ajuda, né, gente, nesse finalzinho de ano, né, Totó? Queria destacar nesse momento a alegria daqueles que fazem parte desse jornal, né? Por 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 essa premiação que não chegou nada aqui pra gente. É, também não joga, não ganha, né? Tem que jogar, Totó. É um detalhe, é um detalhe. Tem que jogar, jogar, gente. Olha só, pessoal, uma outra notícia bacana que começa nesta semana aqui em Três Lagoas, o festival Mix das Águas, tá? Três Lagoas se prepara para receber o evento Mix das Águas, uma iniciativa que promete unir diferentes vertentes da música gospel e católica em um momento único de celebração e fé, eh, organizado pela Prefeitura de Três Lagoas em parceria com a Igreja Católica e também com a Igreja Evangélica e tem o apoio também do Governo do Estado. O evento vai acontecer na esplanada da NOB nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de novembro. Posterior volta a acontecer nos dias vinte e nove e trinta de novembro no dia primeiro e dois de dezembro. Os dois primeiros artistas confirmados para brilhantar o Mix das Águas são Elis Soares e o DJs PV, Elis Soares, é isso, né, Toto? É, são renomado cantor gospel, né? Está agendado para se apresentar no dia vinte e três de novembro, enquanto o DJs PV reconhe... DJ PV. É PV? PV. PV. PV reconhecido aí no cenário da música eletrônica gospel vai animar o público no dia vinte e cinco de novembro. O Elis Soares é conhecido por suas interpretações marcantes e mensagens inspiradoras em suas músicas, tornando seus shows de experiências emocionantes para os fãs. Já o DJs PV é uma referência na música eletrônica gospel e traz aí uma proposta inovadora, mesclando batidas envolventes com mensagens espirituais, viu? E no dia dois de dezembro está confirmado o show da renomada banda Anjos de Resgate, que toca música católica, contemporânea e tem vinte e três anos de palco, sendo que atualmente é formada por Marcelo Duarte, pelos irmãos Diego e Demian. Então o mix das águas representa uma oportunidade para a comunidade de Três Lagoas celebrar a diversidade de expressões religiosas através da música. O evento visa proporcionar momentos de reflexão, louvor e adoração, unindo diferentes públicos em um ambiente de confraternização. Então tá aí, né gente? Vai ter bastante música eh católica, música pra pros evangélicos, né? Um festival mix que vai unir eh os dois públicos, né? Pra quem gosta de Eldorado, de louvor, vai começar agora nesta semana e vai ser o mês agora de novembro e também o comecinho de dezembro e vai culminar também com a inauguração da decoração natalina prevista para a próxima semana. Sete e dezoito agora, sete horas e dezoito minutos, a gente volta com o Alfredo Neto que tem mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora Alfredo de um acidente de trânsito que aconteceu neste final de semana, o motorista estava alcoolizado? É Ana, começou já o sábado indo parar na DEPAC após tomar umas bebidas alcoólicas, subir numa calçada e bater contra o muro e também destruir uma árvore de uma residência no Jardim Primaveril. O homem de trinta anos que dirigiu um veículo Gol, acabou preso após colidir o carro que estava contra uma residência e a polícia militar ser chamada. Durante conversa com os policiais militares, os policiais sentiram ali um forte odor de álcool e perguntou se o rapaz tinha bebido, ele disse que só um pouquinho, mas durante o teste de bafômetro foi constatado um vírgula zero um miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. Lembrando que o permitido por lei é no máximo zero vírgula zero trinta. Então ali foi considerado embriaguez ao volante, o homem foi preso, levado para DEPAC, o carro apreendido, ficando apenas os danos, a destruição para a vítima, Ana. Pois é, lamentável, né? Graças a Deus não atropelou ninguém, né? Uma criança, um adulto, qualquer pessoa, né? Lamentável. Mas Alfredo, um homem também, ele foi preso por violência doméstica aqui em Três Lagoas? Foi, Ana. Às quatorze horas, a força tática da polícia militar foi chamada para comparecer ali no bairro Jardim das Oliveiras, aonde uma mulher grávida acabou sendo espancada e ameaçada na frente do próprio filho de três anos pelo ex-companheiro. A polícia militar foi chamada por testemunhas que presenciaram a situação e ligaram no telefone 190. A força tática foi designada ao local e ao perceber a viatura chegando, o machão entrou no carro e foi embora. Não esperou a polícia militar, iniciando uma perseguição. Perseguição essa que foi terminar lá no bairro Vila Verde, aonde os policiais militares conseguiam interceptar o carro e prender o homem que mesmo vendo ali os policiais da força tática, quatro policiais, não obedeceu a ordem para ficar em posição de revista, tentou fugir a pé, não conseguiu e tentou impedir que os policiais o algemasse. Foi preciso o uso da força para algemar o homem e durante revista nada de ilícito foi encontrado com ele. Na residência da vítima, assim que presos, os policiais voltaram para conversar com a vítima, a mesma estava com hematomas no rosto, um corte na boca, marcas no pescoço e também no tórax das agressões sofridas. Ela contou que o mesmo não aceita o fim do relacionamento, teria ido na casa dela, a agredido, já que ela está grávida e na frente do filho, ela diz, ele teria dito, eu voltarei e vou te matar a tiros, vou buscar um revólver. Com isso, o homem acabou preso, tanto pela lesão corporal, violência doméstica, descumprimento de medida restritiva, já que a justiça teria proibido o mesmo de chegar perto da mulher, além, é claro, da desobediência, manobras perigosas, além de várias infrações de trânsito, Ana. Pois é, Alfredo, mas também tivemos uma dupla presa e por tráfico de drogas? É, Ana, o Getan conseguiu dar o flagrante ali em um bar na Avenida Clodoaldo Garcia, aonde frequentemente pessoas são presas por tráfico de drogas. O local tem ali um grande fluxo de usuários, de viciados que trafegam ali pela aquela região, formando ali uma verdadeira Cracolândia. Durante a noite, ciente do ponto de venda de entorpecentes, os militares do Getan realizaram abordagem em um bar, aonde um homem e uma mulher estavam sentado à mesa desse bar, fingindo ser clientes. Durante revista, o homem acabou soltando ali nos pés uma sacolinha com três porções de crack. Os policiais teriam visto a situação, pego e perguntado o que ele teria jogado. O mesmo teria dito aos policiais que seria droga. Dentro dessa sacolinha, havia três porções de crack que pesaram nove gramas. O homem, de vinte e nove anos, recebeu voz de prisão e dentro da bolsa da mulher, eles encontraram mais uma. Questionada sobre aquela porção de três gramas de crack, a mulher diz que seria viciada, estaria tentando comprar a droga do homem e ao ver a polícia chegando, ele teria jogado essa porção dentro da bolsa dela. Fato esse que, segundo a polícia, o traficante de vinte e nove anos teria confirmado que teria feito pra tentar fugir do flagrante. O homem, de vinte e nove anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A mulher, de trinta e nove, foi autuada por posse de entorpecentes para o consumo pessoal e liberada da delegacia. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo, inclusive, com o vereador e Sanfari Júnior, porque tem uma audiência pública nesta semana pra se debater justamente a questão da dependência química aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho, Alfredo, agora uma outra ocorrência absurda que foi registrada aqui em Três Lagos, que deixa a gente, assim, chocada. Uma criança de dez meses que teria sido abusada. Isso, Ana. O caso chamou atenção, eu estive lá na UPA assim que a ocorrência foi anunciada e precisei um pouco de gerir e esperar o boletim de ocorrência ser feito, analisar pra depois ser levado essa notícia a público. Por quê? Uma criança de dez meses de vida foi deixada pela madrasta junto com o pai da criança nos cuidados dos pais da madrasta. Eles precisavam ir na cidade resolver algumas questões financeiras ali na área central, muitos questionaram que foram pra farra, não foram, eles foram resolver coisas pessoais na área central, no finalzinho da tarde, começo da noite. Assim que retornaram, essa madrasta pegou essa criança que estava com a mãe dela e com o pai e foi dar banho na criança, criança de dez meses que estava ali passando o final de semana com o pai. Durante esse banho ela teria percebido que a criança estava com sangramento na parte vaginal e também com algumas lesões. De imediato essa mulher levou a criança até a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde o médico consultou e disse que o sangramento era extenso, era bastante farto e que não caracterizaria ali uma lesão rotineira ou alguma infecção. Ele não teria experiência para afirmar, mas tudo indicava ter se tratado de um estupro, mas que somente um exame no imol por um médico especialista na área poderia ser afirmado, que foi feito pela polícia militar, acionado o conselho tutelar e levado essa criança para o imol para ser feito esse exame complementar. Para os policiais, Ana, a mulher, essa madrasta que levou a criança, relatou que teria necessidade de ter saído com o esposo e teria deixado a criança com os pais. Ela sentiu confiança na própria mãe e no próprio pai, que nunca teria feito mal para ela, deixado a criança e no retorno ao ver que a criança estava com essa marca, perguntado para a mãe dela o que teria acontecido. Mãe dela que teria ficado espantada porque, segundo essa madrasta, a mãe teria afirmado que ficou do lado de fora da casa fazendo a decoração natalina, enquanto o pai da madrasta teria ficado dentro da casa na guarda da criança, cuidando da criança e que se houvesse alguma suspeita, o principal suspeito seria o pai, que teria ficado com a criança dentro da casa. Mesmo sabendo das consequências, a madrasta colocou o próprio pai aí como principal suspeito, se caso seja confirmado esse estupro, Ana. Que absurdo, Alfredo Neto. Pelo amor de Deus, em cada ocorrência, em cada notícia que eu te falar, não dá para acreditar, né, gente? Parece o fim dos tempos. Obrigada, Alfredo, pela presença. Que agradeço, Ana. Um ótimo dia para todos. Sete e vinte e seis agora, sete horas e vinte e seis minutos, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o vereador Issam Fari Jr., vamos falar de uma audiência pública que vai acontecer, gente, para debater a dependência química, um assunto muito importante, já já a gente volta com este assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Atenção Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado onze de novembro, a partir das oito da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da terra e imóveis. Informações nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete meia. WWW ponto Três Lagoas Solar ponto com ponto BR. Agora são sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico e vereadores Sanfare Junior. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar de uma audiência pública que vai acontecer no próximo dia trinta, que vai se debater a questão da dependência química aqui em Três Lagoas. Um assunto de extrema importância. Nós temos falado constantemente aqui de famílias com problemas, de famílias em busca de ajuda para os filhos, enfim, para dependente químico. Doutor Sanfare, eu gostaria de saber o que levou o senhor e os demais organizadores a realizarem essa audiência pública no próximo dia trinta. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícia. É sempre uma grande alegria poder estar aqui conversando com a população, usando o canal e é um tema, é um assunto muito relevante, muito importante e que aflige muito a nossa sociedade. Não só Três Lagoas, como o nosso país, né? O os os dependentes químicos que eh hoje se faz aí é um número muito grande de de jovens, principalmente, alguns adultos também, né? E isso traz um transtorno social significativo, né? Uma às vezes é uma fuga que leva o jovem às vezes a usar eh um tipo de droga, às vezes eh eh ele quer se aparecer e tem diversos motivos, mas o o o o x da questão é que que infelizmente eles buscam eh o uso da droga pra fazer parte do seu dia a dia e é uma coisa muito ruim porque ela vai acabando com a vida da pessoa e não é só a vida dele, é a vida da família em conjunto, então aonde a família que tem infelizmente um usuário de droga vai a família inteira tá doente e todos precisam ser assistindo. A igreja Piniel ela tem um serviço de há muito tempo e ela sustenta, ela cuida, ela organiza e gerencia um centro de atenção, de recuperação de jovens e é um trabalho fantástico, é um trabalho que precisa ser mais valorizado e é um trabalho que precisa ser apoiado pela nossa sociedade. Então essa isso tudo motivou a gente fazer essa audiência pública pra trazer a discussão, pra mostrar pra sociedade, reforçar o problema que existe, que todos já sabem e as possíveis soluções e o apoio que esse centro da igreja Piniel precisa receber. Eles precisam ser ajudados pela sociedade. Então esse é o foco principal dessa nossa audiência. Com certeza doutora, a gente sempre fala aqui e a gente constantemente recebe muitos pedidas, pessoas pedindo ajuda pra internar alguém, enfim, até porque Três Lagoas não tem um espaço público pra isso, não tem um centro de reabilitação, de tratamento pra essas pessoas. Muitas vezes a gente acompanha que a Prefeitura, por decisão da Justiça, acaba encaminhando essas pessoas pra Paranaíba, porque lá tem, ou pra outros locais. E diante da demanda, da quantidade, já passou da hora de Três Lagoas ter um espaço público, ou pelo menos ajudar as igrejas, é o caso da Piniel, que faz esse trabalho. Essas pessoas precisam de apoio, porque é muito grande o número de dependentes químicos, né? É, o número é, quando você começa a se envolver, a gente que é da saúde tá sempre envolvido, você vê que é um número grande e quando a gente fala dependência química, né? Nós também vamos entrar nela no sentido mais amplo, você tem o alcoolismo, também que é bastante presente na, na, na nossa comunidade. Eu mesmo já encaminhei vários pacientes pra serem tratados lá. O a alcoólatras eu já encaminhei, usuários de droga, chama de droga dito, então, e todos eles tiveram, sempre foram muito bem acolhidos, tiveram sucesso, por enquanto, quando permaneceram lá, e quando saem de lá, alguns poucos conseguiram ter o êxito, porque a gente observa que, usualmente, o êxito, ele tá muito ligado também ao pós esse tratamento inicial. Então, aqueles que aceitam Deus, que entram pra igreja, usualmente eles têm um sucesso. Os outros tá muito ligado, tá muito ligado a espiritualidade. Então, esse serviço da, da Piniel, ele é muito importante, porque ele traz isso daí. E nós temos, se você observar, tava até comentando agora há pouco, antes de adentrar aqui, a quantidade de eventos que nós temos esse fim de ano, temos leilões beneficientes, é, costeladas beneficientes, uma série de situações. E nós precisamos fazer a mesma coisa pra igreja Piniel pra esse serviço. Por quê? Esse é um serviço que, eh, ele acolhe, é um, e tem, tem um, a Igreja Bras da Viva também tem um serviço desse. Mas ele é o mais antigo, é o que nós temos há mais tempo na nossa cidade, muito bem estruturado, já recebeu investimento de, de, de recursos do judiciário, de outras fontes. E é o que nós temos na, na nossa cidade pra fazer uma internação de um usuário de droga ou mesmo de um alcoólatra. Nós não temos outros, outros lugares, outras opções, né? O CAPS, ele atende, ele faz um, um, um atendimento muito bem feito. Mas não é uma internação. Mas não é uma internação. É, exatamente. E é o único que nós temos. Então, nós temos que abraçar, valorizar e ajudar isso progredir. Exato. Eu sempre falo que muitas vezes a igreja acaba fazendo o papel do poder público nesse caso, caso quando se trata da dependência química, né? Eu falo que já passou da hora de três lagoas, outros municípios investirem em centros, em clínicas, assim, de tratamento, porque é um problema de saúde essa questão da dependência química. A gente vê tanta gente sofrendo, tantas famílias sofrendo, sendo destruídas por conta da dependência química e não pode ficar isso só pra igreja. Muitas vezes a igreja não recebe verba pública pra isso, conta com apoio de doações, né? Então, é importante a sociedade também voltar os olhos pra esse problema, que é um problema muito crônico, problema muito grande e ajudar as igrejas também, ou o próprio poder público também analisar que está na hora de se ter uma clínica, um centro de reabilitação, né, doutor? Todas as audiências públicas que eu participei, que eu liderei elas, todas elas culminaram em algum lugar. Então, ou virou uma lei, saiu uma lei, ou virou uma ação, algumas estão ainda em fase de transformação, que às vezes vai virar um comitê, mas todas deram em algum lugar que está trazendo um retorno pra sociedade. E essa audiência, também nós temos essa finalidade, eu acho, eu entendo que está na hora desse serviço da Igreja Piniel ter um apoio regular, organizado, sistematizado. Ó, tem uma verba de X todos os meses pra poder manter esse centro vivo e ele funcionando com toda a capacidade que ele tem o potencial, porque a cidade precisa, nós, o que a gente vê aí de jovem solto que não tem às vezes a um dia, você vai no CAP, você recebe o atendimento, você recebe medicação, mas às vezes precisa de ter internação. Sim. E a internação ligada a centros religiosos são as melhores internações. Nós temos aí um dos grandes centros do país, que fica lá em Itapira, é, ele é ligado à religião espírita, ele é um, é de sucesso o tratamento, entendeu? Na, nesse instituto, que é o Instituto Bairral. E aqui nós temos condições de transformar esse centro da Piniel num centro de excelência, ele já existe, a igreja já cuida, ele já tá pronto, falta só agora canalizar recurso, canalizar investimento e atenção da sociedade pra algo que é muito sensível. Com certeza, a gente tem que enaltecer o seu trabalho, doutora, a gente acompanha, a gente tem essa preocupação com algumas causas, como foi a audiência da dois meia dois, agora com essa questão da dependência química, a gente precisa louvar ações como essas, porque muitas vezes as pessoas acabam jogando esses problemas pra debaixo do tapete, né? E tem que trazer à tona esses problemas, é um problema que abrange, atinge várias famílias e não tem classe social, desde o pobre até o rico, não tem uma classe social, algo precisa ser feito, então aqui eu parabenizo o senhor por essa iniciativa, por essa audiência pública pra se debater esse assunto que é de extrema importância, que o senhor tenha êxito, os organizadores que consigam realmente enfim, melhorar esse atendimento da Piniel, buscar mais recursos, mais alternativas, mais atendimentos pra essas pessoas que precisam de ajuda, viu? Sim, agradeço o canal aqui pra gente fazer a divulgação, contamos com a população no dia trinta, é uma quinta-feira, às seis e meia, seis e quarenta e cinco ali, esperamos todos vocês, vai ser uma discussão de alto nível lá, teremos palestrantes de muito bom nível que estarão expondo, debatendo o tema e trazendo soluções e precisamos ouvir o sentimento da população frente a isso daí, pra que as ações tomam mais, passem a ter mais energia no que a gente precisa de solução relacionada a esse assunto. A gente fica muito feliz por sempre poder estar aqui conversando e aguardamos a nossa população lá nesse dia. Gente, maravilha, ó, dia trinta agora, na outra semana, na próxima quinta-feira, na Câmara Municipal, a partir das dezoito horas, dezoito e trinta, uma audiência pública vai se debater a questão da dependência química, se você tem algum problema na família, né, quer colaborar, tem alguma sugestão, ou a própria alguma reclamação, vai contribuir tudo que você for lá pra falar, né, o que você tem enfrentado, enfim, é muito importante que a sociedade compareça nessa audiência pública. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a Margarete Lopes, ela disse parabéns ao doutor, temos que cobrar também, né, o Eduardo Rocha, que durante campanha falou de uma clínica para tratar os dependentes químicos. A Vanessa Nogueira também, parabenizando, o Edilson Gonzaga também, parabenizando o doutor Içã, por essa iniciativa. Realmente são, é uma iniciativa extremamente importante, nós diariamente falamos aqui de problemas relacionados à questão de drogas, ali o terminal rodoviário virou um ponto, inclusive de usuários de droga, brigas constantemente, então assim, é algo que realmente precisa ser feito para napungar os moradores reclamando de usuários de droga nas ruas da cidade, então alguma coisa tem que ser feita, as pessoas precisam de ajuda e parabéns mais uma vez pela iniciativa e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço e reforço o convite a toda a nossa população, vou falar, repetiremos, né, quinta-feira da semana que vem, às seis e meia, lá na Câmara de Vereadores, teremos aí um grande debate sobre esse assunto, a sua contribuição, a participação sua é muito importante para que a gente possa encontrar soluções e ir melhorando. Às vezes não tem uma solução definitiva, mas você vai ter uma melhoria constante, melhoria constante é o que nós estamos buscando. Com certeza. Muito obrigado e um abraço a todos os nossos três lagoenses. Estamos à disposição, viu, doutor? Sete e quarenta e um nós conversamos com o vereador e médico e Sanfari Júnior falando dessa audiência pública que vai acontecer no próximo dia trinta para debater a questão da dependência química. Sete e quarenta e um, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução pra você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. RCN Notícias Agora são sete e quarenta e quatro, sete horas e quarenta e quatro minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer o Ari Costa, o Reinaldo Rojas, o Luiz Benítez Alcântara, o Roberto Oliveira, o Cícero Flamenguista, Noemi Medeiros, o Elton Silva, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, o Floresvaldo Quirino, a professora Cidolina, o Edson Carlos, a Angélica, a Sayuri, o Jurandir dos Santos, a Margarete Lopes, o Edilson Gonzaga, a Ana Maria, o Adilson Pereira, a Gisele Moreira. A Gisele diz, Ana, manda um alô pra gente, escuta o seu programa todos os dias. Ô, Gisele, obrigada pela audiência, minha querida. Um ótimo dia pra você e pra toda a família, tá bom? Você não falou o bairro aqui, manda o bairro que você mora pra gente mandar um abraço pra todos aí no seu bairro, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela participação. Pessoal sempre interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Fique à vontade, tá, gente? Pode participar, pode dar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500. Agora são 7h45 e neste final de semana, gente, quatro unidades de saúde estiveram de plantão para atender exclusivamente aos homens, tá? A ação faz parte da campanha Novembro Azul. A reportagem é do Israel Espíndola. No sábado, quatro unidades de saúde da família esteve aberta exclusiva para o atendimento ao homem. A ação faz parte do Novembro Azul, alusão ao mês voltado para a saúde do homem. Na unidade da Chacra Eldorado, homens receberam palestras e atendimento médico, como explica a coordenadora Daniele Palmas. Eles estão recebendo atendimento de consulta na unidade, consulta médica, consulta odontológica. Estão fazendo testes rápidos e ouviram as palestras que foram ministradas pelo professor Edirley e pelos alunos da UFMS. As ações de promover a saúde do homem começaram desde o início do mês de novembro. E a cada final de semana, uma unidade de saúde promove esse mutirão. Aqui na Chacra Eldorado, atendeu aí a expectativa. Trinta e dois homens já passaram por atendimento aqui na unidade de saúde. O pintor industrial Ricardo Emanuel aproveitou o dia de folga para fazer o check-up e ressalta a importância do homem em procurar o médico. Todo ano, todo ano. Já faz cinco anos que eu sempre estou fazendo. Cinco anos. A importância é você saber como que está a sua saúde, né? E isso desenvolve mais, vamos dizer, desenvolve mais a sua saúde e uma melhoria, né? Isso é muito bom. Vale lembrar que no Brasil o câncer de próstata é responsável por quase 29% das mortes de homens que desenvolvem neoplasias malignas. A mortalidade poderia ser diminuída com o diagnóstico precoce e exames preventivos, como o toque retal e de acordo com a necessidade clínica observada por critérios médicos. De acordo com a enfermeira e coordenadora da unidade de saúde da família, o preconceito masculino em procurar o médico ainda é um grande obstáculo. A grande maioria acredita que nessa ação que é voltada para o Novembro Azul, que fala sobre o câncer na próstata, eles vão vir e vão passar por consulta e às vezes vai ter que ser realizado o toque. Então, hoje, o que foi conversado aqui é que isso é um mito, não é necessário isso. O Novembro Azul oferece outros exames, hepatite, HIV e glicemia. O objetivo é aproveitar a campanha para um check-up completo no homem e promover consultas e encaminhamentos. Para participar, basta procurar qualquer posto de saúde da cidade e não perder tempo para se cuidar, como explica o seu José Raimundo, de 65 anos. Todo mundo tem que procurar, principalmente os homens. Os homens são muito rúdicos, abusam muito da saúde e não é assim. A gente, depois que chega em minha idade, a gente vê que devia ter procurado quando era mais novo. Só deixa procurar depois de ver e não faça isso. Não faça como eu e muitos que deixam procurar só depois que já está com o pé na cova. Então, vamos procurar todos os dias que nós pudermos vir. Tem médico para isso, graças a Deus. Temos posto de saúde para todo canto, hospital para todo canto. E assim a gente tem uma saúde digna de sobreviver, ver nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Exatamente, o recadinho está aí, gente. Muito importante, atenção homens, procurem fazer os exames. Novembro Azul está aí. Por conta disso, os postos de saúde estiveram abertos no último sábado, 6h49. Eu quero agradecer também a audiência dos ouvintes, internautas, telespectadores, interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência do seu divino Teodoro. Ele diz, olha, passando para desejar a você e toda a sua equipe um ótimo dia, uma excelente semana, uma semana produtiva. Obrigada, viu, seu divino, para o senhor e para toda a família também. O Adilson também mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele reclamando de buracos entre a pista de skate ali e o campo de futebol na circular da Lagoa Maior. E ele reclamando também da situação da pista de skate ali, né, cobrando mais policiamento e segurança. Complicado alguns pontos da Lagoa, né. Infelizmente, muitas pessoas fumando maconha ali, usando droga, né. Ah, vou te falar uma coisa, viu. Principalmente à noite, realmente tem que aumentar o policiamento aí na Lagoa Maior. As pessoas que estão caminhando, caminhando com aquele cheirão de maconha, né. Terrível a coisa, a falta de respeito com as pessoas. A Maria Lino também na audiência mandou um recadinho para a gente. Obrigada. O Rodrigo Emerson também, muito obrigada pela participação. O Ricardo Luiz também, né, ele desejando um bom dia para todos. E ele diz, olha, temos encontro com teatro gratuito, né, aqui em Três Lagoas. Vamos continuar divulgando as nossas mídias nas nossas redes sociais. O evento que vai acontecer no Sinted aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. E aqui, através também do Facebook do JP News, eu quero agradecer a Inês Moraes, o Marcos Uchoa, também na audiência. A Sônia, a Luciene Gomes, o Celso do bairro Paraná Pungá. Obrigada, viu, Celso, presidente da Associação de Moradores aí do bairro. A Cleo Mariano, também na audiência, né, Cleo. Cleo, muito obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia, pela participação. Floresvaldo Quirino, também, acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigada a todos vocês. Sete e cinquenta e um agora, sete horas e cinquenta e um minutos. Gente, e em dois mil e doze, a educação brasileira, ela conquistou um avanço que democratizou o acesso às universidades e institutos de ensino superior. A lei de cotas e ações afirmativas garantiu o acesso às pessoas pretas, pardas e indígenas, a um conhecimento que antes era inacessível. Neste ano, a lei passou por uma revisão que trouxe mudanças. Acompanhe a reportagem do Emerson Willian. Alessandra ingressou no curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS Campus Três Lagoas, em 2018, através do sistema de cotas e ações afirmativas. Naquele mesmo ano, foi instaurada, pela primeira vez, a banca de heteroidentificação na instituição, para avaliar a autodeclaração dos candidatos. Hoje, Alessandra está no primeiro semestre do mestrado e conta que, para ela, o ingresso ao ensino superior foi emancipador. Pensando na política de cotas, enquanto uma política de reparação, ela não vem simplesmente para equiparar um processo que já está andando, ele vem para reparar um processo histórico de negação, que a gente não acessava esses espaços. Então, a política de cotas, para mim, ela é emancipadora nesse lugar, enquanto pessoa preta, de pensar que pessoas antes de mim não tiveram oportunidade de estar nesse lugar. Então, eu acredito que a política de cotas, ela me fortalece enquanto indivíduo, enquanto indivíduo a partir do coletivo. Atualmente, Alessandra está desenvolvendo um estudo que busca aprofundar o corte racial e geográfico na educação em Mato Grosso do Sul. Porque, quando a gente vai avaliar a política de cotas, pensar nessa prática reparatória, é pensar no quantos anos a gente, inclusive, foi até proibido de acessar a educação pública. A gente tem uma lei de 1837, que ela literalmente proíbe pessoas negras, tanto escravas quanto pessoas que já tinham sido libertas, a acessarem o ensino público. Então, a gente não teve um processo de segregação racial para pessoas brancas no Brasil, mas a gente teve para pessoas negras. Das grandes discussões para as pessoas que não defendem as cotas raciais, é que seria quase que um sacrilégio, que eu vou falar um absurdo aqui, que é o do racismo reverso. Tipo, ah, mas por que eu vou privilegiar as pessoas negras? Porque se elas tivessem realmente capacidade, elas não precisariam de um sistema de cotas. Mas a gente está falando de um sistema que passou mais de três séculos e meio escravizando pessoas, e aí vai passar mais o resto desse tempo até agora marginalizando esses corpos. A lei que institui a política de cotas e ações afirmativas foi sancionada em 2012, com previsão para ser renovada após dez anos, que seria no ano passado. Mas um atraso no Congresso Nacional só permitiu que a discussão fosse retomada neste ano. Considerada como um marco de luta para o movimento negro, a lei pretende democratizar e equalizar o acesso ao ensino público superior no país. A lei de cotas e ações afirmativas reserva 50% das vagas para estudantes do ensino público. Dessas, 25% são para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, o que, segundo o IBGE, representa 48% dos ingressos nas universidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei neste mês, que agora traz algumas mudanças. Durante a inscrição, através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, primeiramente serão consideradas notas obtidas através do Enem ou vestibulares em ampla concorrência, para todos os candidatos de maneira geral, e só depois serão observadas as reservas para as cotas. O valor da renda familiar foi diminuído de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Os quilombolas também serão inclusos nesta política. Os programas de pós-graduação também deverão promover as cotas. Estudantes cotistas serão prioridade no auxílio estudantil. A lei deve ser monitorada anualmente e caberá ao governo federal fazer estudos a cada três anos sobre a proporção de estudantes das ações afirmativas nas instituições. As regras passam a valer já a partir de 2024. A fraude nas cotas ainda é um grande problema a ser enfrentado. Quem burla o sistema está sujeito a sofrer processo e perder a vaga na universidade, como já ocorreu em outros casos públicos. O professor de Sociologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS Campos Três Lagoas, Guilherme Tomazelli, avalia que há necessidade das bancas de heteroidentificação para barrar as fraudes. As bancas de heteroidentificação foram estabelecidas no sentido de verificar se as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas realmente se apresentam fenotipicamente como pessoas pretas e pardas, para que não haja fraude no processo. E a minha própria experiência aqui no Instituto Federal me mostra isso. A primeira vez que eu presidi uma banca na minha vida de heteroidentificação, a pessoa que entrou era branca, loira, de olhos claros. E ela leu a autodeclaração na minha frente dizendo que ela era negra. Obviamente, como a banca era uma banca formada por pessoas muito bem qualificadas e majoritariamente negras, que eu também acho importante, ela foi rejeitada com 5 a 0. Óbvio, era um caso evidente de fraude. Para o professor, a lei de cotas é o primeiro passo para uma reparação histórica. Esses 10 anos têm mostrado que não é que a gente não queria conhecimento, a gente era impedido de atingir ele. E quando a gente atinge o conhecimento, e quando ele nos é oferecido com oportunidade, o povo negro consegue caminhar e se desenvolver. E esse é o mínimo que um país que foi escravocrata deve a uma população como a população negra, que construiu esse país. Costumo dizer que não existe um prédio no Brasil que não tenha a mão de um sujeito negro que construiu. Então esse país foi erguido pela gente. Agora são sete e cinquenta e sete, sete horas e cinquenta e sete minutos. Gente, atenção você que está à procura de emprego, tá? A Casa do Trabalhador de Três Lagoas inicia a semana com muitas oportunidades, duzentas e noventa vagas para hoje, tá? Então se você está procurando por emprego, fica atento a duzentos e noventa vagas. Tem vagas de açougueira, ajudante de vendas, ajudante de açougueira para o comércio, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, amador de estrutura de concreto, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque. Tem vagas para jardinagem, auxiliar de jardinagem, vinte e uma vagas, auxiliar de linha de produção, dez vagas, auxiliar de logística, vinte e quatro vagas, auxiliar de manutenção predial, uma vaga, auxiliar de mecânico de autos, duas vagas, tem vagas para consultor de vendas, borracheiro, camareira de hotel, seis vagas, vagas para eletricista, empregada doméstica, encanador, frentista, jardineiro, lavador de veículos, tem vaga para mecânico de manutenção de máquinas em gerais, vários tipos de mecânica, viu gente, tem bastante vagas para esta área, motorista carreteiro, quinze vagas, motorista de caminhão, dez vagas, motorista de caminhão guincho, tem motorista de ônibus urbano, motorista para ônibus escolar, oficial de serviços diversos, oficial de serviços gerais, operador de caixa, trinta e quatro vagas, operador de empiladeira, operador de máquinas florestais para trabalhar com trator, são dez vagas, operador de pavimento, né, para obras de asfalto, tem representante comercial, servente de obras, treze vagas, técnico florestal, torneiro mecânico, tem muitas vagas, inclusive para o comércio de mercadorias, totalizando aí duzentas e noventa vagas disponíveis para esta segunda-feira, bastante vagas, né gente, o difícil está sendo preencher essas vagas, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre este assunto. Oito horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, a gente volta amanhã às seis e trinta, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana, que seja uma semana maravilhosa e produtiva. Até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred Apoio Hospital Auxiliadora